Olá, queridas e queridas! Tudo bem com vocês? Bom, gente, vocês pediram decoração de Natal no estilo chebchique. Eu demorei um pouquinho pra fazer, mas eu fiz essa guirlanda aqui. Que, olha só, eu estou apaixonada! É uma guirlanda de Natal com pérolas, flores, brilhos, borboletas. Olha a situação! Ela é muito simples de fazer. A base eu usei papelão de supermercado mesmo, reciclado. Os enfeitinhos que eu ensinei no vídeo anterior, que saiu muito baratinho. Enfeitinhos super baratinhos. E se vocês gostam de decoração de Natal diferente, tipo estilo vintage, estilo chebchique, curte bastante esse vídeo. Deixe aqui escrito nos comentários. Não se esqueçam de interagir no vídeo, que significa deixar comentário ou curtir. Que só assim o YouTube envia os vídeos para os inscritos aqui no canal. Deixe seu like se você gostou. É muito importante pra mim. Você ajuda o canal e eu posso estar sempre fazendo vídeo como estes pra vocês. Inscreva-se aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho. A lista de materiais está na descrição do vídeo. E se você quiser aprender, é só continuar assistindo. Então pessoal, a primeira coisa que eu fiz aqui foi pegar papelão. Papelão de supermercado mesmo. Tá? Olha, de caixa de supermercado. E eu recortei quatro círculos. Pra eu recortar esses quatro círculos, eu usei pra fazer a medida externa. Um prato de bolo, aquele prato grande. E a interna, um prato que a gente usa pra jantar, almoçar. Um prato comum, tá? E aqui ficou mais ou menos com uma largura de dois dedos. Não faça muito fininho. Porque senão a sua guirlanda não tem meio que sustentação, assim. Então eu recortei quatro. Pra ela ficar bem firme. Agora eu vou colar uma na outra. Então você pega qualquer coisa aí circular que você queira. Ou tamanho que você quiser. Se quiser maior. Pode ser, se quiser menor. E agora eu vou usar cola branca aqui, a cascores. E vou colar uma em cima da outra. Espalho aqui com o pincel. Passa bastante cola. Porque a cola cria uma outra camada. E deixa o seu papelão mais resistente ainda. Olha, eu vou colar aqui. Certinho. Vou fazer a mesma coisa com as outras que restam. E aí eu vou colocar uma coisa pesada aqui em cima. Pode ser pilha de revista, de livro. Que é pra ele colar bem retinho. Ainda mais que esse meu papelão tá meio envergado. E vou aguardar secar bem. Pronto pessoal, o papelão já secou. Uma coisa que eu esqueci de falar. Se você recortar aqui a parte de dentro certinha. Dá pra você usar a parte de dentro pra fazer uma outra guilanda. Uma guilanda menor. É isso que eu vou fazer. Tá? Então se você já estiver pensando. É só cortar direitinho. Que aí dá pra você aproveitar o papelão aqui do meio também. E agora que tá tudo seco. Eu vou envolver esse papelão todinho com fita crepe. Então olha, eu vou colar a fita crepe aqui. E vou dando voltas. Vou dar a volta todinha. Que é pra ficar um acabamento melhor. Se você quiser, pode fazer aquela papietagem com um papel. Pode ser de jornal, ou pode ser um papel branco, folha de sulfite. Mas como eu tô com um pouquinho de pressa. Eu vou fazer assim com a fita crepe. Fazer a volta todinha, tá? Pronto gente. Eu passei aqui, olha, a fita crepe. A volta inteira. Isso aqui é só uma base, tá? Só pra não aparecer o fundo. Ela não precisa ficar tão bonita assim. Porque eu vou carregar de enfeites. Se você não vai carregar de enfeites e a base vai aparecer. Aí você faz um trabalho mais caprichadinho, tá? E agora eu vou pegar a tinta PVA branca. E uma espuminha. E vou pintar isso daqui. Vou pintar com a espuminha. Que é pra carregar bastante. E eu já cobrir bem na primeira de mão. Olha. Tá vendo como ela cobre bem? Uma tensão um pouquinho maior nas dobrinhas. Só ir molhando. E eu vou fazer isso a volta inteira dos dois lados. E nessa parte interna aqui também. Aliás, eu deveria ter começado pela parte externa. Que é melhor. Que aí a gente tem onde segurar. Depois a gente solta na mesa. Pinta o lado de cima. Aí depois que secar vira faz ao contrário. Pinta a parte interna primeiro. E esse lado aqui, tá? E vou esperar secar bem. Aí é só começar a decorar a guirlanda. Parte mais gostosa. Eu falei que a gente já ia começar a decorar. Mas eu esqueci que eu tenho que decorar a decoração ainda, né? Bom, então aqui pessoal. Eu tenho essas pecinhas de gesso. Que eu mesma fiz. Eu ensinei a fazer no vídeo anterior a esse. Quem ainda não assistiu. Vou deixar aqui nos cards. Aqui onde tem esse izinho. O vídeo. E também na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link pra vocês assistirem e aprenderem a fazer. Então eu separei aqui, ó. Quatro borboletas. Quatro corações. Quatro daquelas meia bolinhas. E quatro lacinhos. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar cola branca em todos eles. Um por um. Olha. Vou pegar aqui só do lado de cima, tá? Do lado de cima e aqui nas laterais. Não precisa pintar porque eles já estão branquinhos. E eu quero eles branquinhos. Olha. Capricho na cola. Vou passar em todos. Tentar passar bem rapidinho. Porque hoje dá um calor. Aqui. Um calor. E aí? A cola seca rápido. E eu não posso deixar ela secar. Pronto. Já passei cola em tudo aqui rapidinho. E como eu quero que prevaleça o branco. Eu vou jogar agora esse glitter aqui. Que ele é branquinho. Furta cor. Só jogar aqui em cima da cola. Pode caprichar. Porque depois o excesso a gente consegue reaproveitar. E só quando a cola secar que eu vou bater, tá? Que eu vou tirar o excesso. Senão agora eu vou melecar minha mão de cola. Vou arrancar glitter. E vai ser uma beleza. Se você estiver fazendo a sua guirlanda de outra cor. Aí você pinta os seus embelezadores de gesso. Da cor que você quer. E cola o glitter. Também da cor que você quer. Pronto, gente. E agora é só esperar secar. E agora, pessoal. Eu comprei esses enfeites de Natal aqui. E eu vou chebisticá-los. Olha, eu comprei essa estrelinha aqui que vem com uma rena. Foi R$0,95. Não é Marinhos Fernando, né? Lógico. Esse enfeite aqui chama enfeite de Natal. Foi R$4,90. Ele é basicamente um festão de bolinha. E ele vem, no próprio festão, ele vem essas decorações, olha. Então tem quatro de cada. Por isso que eu também coloquei quatro daqueles outros que eu tô separando. Pra ficar tudo balanceado, tá? Então, olha. Tem a... Como é o nome disso? Bengala. Tem uma bolinha. Tem um tamborzinho. E um Papai Noel. Que tá ao contrário. E aí eles se repetem, ó. Bengalinha, bolinha, tambor, Papai Noel. Ele, esses enfeitinhos aqui, se eu quiser, eu posso tirar do festão. Olha, ele vem preso aqui com o araminho, ó. Só tirar. Mas por enquanto eu vou manter. Eu vou ver isso na hora que eu for decorar a árvore. Se o jeito que eu quero fazer vai precisar tirar. Mas por enquanto eu vou manter. Então, como que eu vou fazer pra chebiscá-los? Eu peguei, olha. Todas essas pérolas. Tudo branquinha. Essa rosinha de pérola. Nem sei se eu vou usar essa. E esses estrais prateados. Pra ficar tudo combinando. Isso daqui, na verdade, eu queria de uma cor clarinha. As bolinhas, por exemplo, eu queria um rosinha clarinho. Ou um azul clarinho. Mas não tinha. Só tinha cores bem berrantes. Vibrantes. E o chebiscic não combina, né? Mas se você não for fazer sua guirlanda chebiscic. Aí vai a gosto, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Deixa eu ver. Vou pegar essa pérola maior aqui. E eu vou colar aqui em volta da minha bengalinha. E pra reforçar, eu vou usar a cola instantânea. Seria melhor usar a cola de silicone fria. Mas eu estou com pressa. Como eu estou com muita pressa mesmo. Eu vou passar a cola instantânea logo aqui na minha tirinha. Eu já vou fazendo a curva no lugar certo. Vamos ver se vai dar certo. Olha, eu vou seguir daqui. E aí eu vou vir aqui enrolando. Olha, onde não tem a fita prata, eu vou colar as pérolas. Deixa eu ver se essa pérola ficou muito grande. Ah, mas na tal é tudo exagerado, né gente? E chebiscic é tudo exagerado. Vocês sabem, tudo carregado, né? Então eu acho que combinou. Agora aqui é só eu continuar e meu dedo grudou. Olha que beleza. Vou resolver isso. Pronto pessoal, já descolei os meus dedos. Se isso acontecer, não se desespere, tá? É só colocar de molho na água morna pra quente. E a cola vai amolecendo e vai soltando. Depois você raspa aqui a sua brisa e pronto, ó. Você tá nova em folha. Bom, eu terminei aqui, olha, a bengalinha. Terminei de colar as pérolas. E eu já colei em todos, tá? Pra adiantar, não tem segredo. Você vai colar onde você quiser, o que você quiser. Só não esquecer de usar a cola instantânea ou a cola de silicone pra não descolar depois. Olha, nas bolinhas eu colei assim, ó. Eu passei ela reta, depois metade aqui e metade aqui. Tá? No tamborzinho, eu colei as pérolas grandes aqui na parte de baixo e alguns na parte de cima. No Papai Noel, eu colei só uma fileirinha aqui, ó, na roupa dele. Olha, na outra bengalinha, eu colei pérolas menores. Então, eu colei duas grandes. Duas com pérolas grandes e duas com pérolas pequenas. Aqui nas bolinhas, duas com pérolas pequenas e duas com pérolas médias. Olha, essas daqui são as médias. E o tamborzinho, dois eu colei embaixo. Aqui. Dois eu colei em cima. Tá? Papai Noel ficaram todos iguais. Aqui, nas pecinhas de gesso, olha, elas secaram. Eu tirei o excesso do glitter. E eu colei strass. Porque ali, como tá tudo prata e branco, aqui eu também quis deixar prata e branco. Branco e prata, né? Então, olha, eu colei o strass no centro das borboletas. Colei uma bolinha aqui, nas meias bolinhas, porque tava meio deformado mesmo. E no lacinho, colei uma aqui também. No coraçãozinho, eu não colei nada. E eu tenho aqui também, pra decorar... Deixa eu afastar isso aqui pra cá. Eu tenho aqui também, pra colocar na decoração, essas flores, essas rosas de tecido. Quatro de voal, né? Essas daqui. E essas de fita de cetim. Então, olha, são quatro de voal. Duas grandes e duas pequenas. E quatro de fita de cetim. Duas grandes e duas pequenas. Já ensinei a fazer aqui no canal, tá? Elas têm tanto coladas como costuradas. Vou deixar os dois vídeos aqui na descrição do vídeo. Não vou deixar aqui nos cards, porque aqui nos cards eu quero colocar só vídeos de Natal, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Os dois, coladas e costuradas. E aqui está a minha guirlanda. Quer dizer, a base da minha guirlanda. Seca, sequinha. Já pintei dos dois lados. Agora sim, vamos começar a decorar tudo isso, tá? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é amarrar uma fita de cetim aqui. Que vai ser onde eu vou... É... como é que fala? Esqueci como é que chama a palavra. Onde eu vou amarrar minha... Pendurar... É... Pendurar minha guirlanda. Olha, só vou dar um nó aqui. Depois eu tiro o excesso. Tiro o que for pra fazer. Aqui eu tenho esse festão aqui, que é branco com prata. Eu paguei R$1,20. Nele, a peça vem em dois metros. Eu vou colar aqui a volta inteira. A volta toda. Mas primeiro eu vou fazer assim, olha. Eu vou vir aqui na parte de trás. Com a cola quente. Eu vou colar aqui também a fita. Um pouquinho. Pra não sair do lugar. A minha cola quente está amarelada, mas ignorem isso, tá gente? Eu vou colar aqui só essa parte. E eu vou passar aqui, ó. Esse festão dando volta. Mas eu não vou colar. Porque eu vou passar ele. E eu não sei se vai dar pra ficar tudo juntinho. Se eu vou ter que deixar mais largo. Então primeiro eu vou passar. Colar e depois que eu acertar, eu vou colar partezinha por partezinha na parte de trás. Pronto pessoal, passei aqui o festão a volta inteira. Eu falei que eu ia colar, mas nem precisa. Porque esse festão aqui, aquele que tem um araminho, aí você vai moldando, consegue apertar bem. Ele nem sai do lugar. Então eu só colei onde eu finalizei, tá? E agora eu vou pegar esse festão aqui. E eu vou fazer a mesma coisa. Olha, eu vou só colar aqui a pontinha dele. E eu vou passar a volta inteira de novo. Pra depois eu ir colando tudo e acertando. Pra eu disponibilizar legal aqui. Não ficar muito numa parte e faltando na outra, tá? Olha, então eu vou colar. Opa, colar aqui com a cola quente. Ficar segurando aqui um pouquinho. Colar pra secar. E agora eu vou vindo aqui, deixando sempre o enfeitinho aqui pra frente, tá? Depois eu posso acertar melhor ele aqui, tá? E aí eu vou virar ao contrário. Vou virar ele pra cá agora, tá? Cuidado pra não enroscar tudo. Olha, tá vendo? Aí ó, quando eu viro, a bolinha, ela aparece aqui. Mas eu ainda não vou colar. Vou virar tudo. Depois eu vou voltar pra mostrar pra vocês como ficou aí colando. Pronto pessoal, eu distribuí. Deu pra dar duas voltas. Eu dei a primeira espaçada e a segunda intercalando uma decoração entre as duas que eu tinha deixado. E agora eu tô colando aqui com a cola quente pra não sair do lugar. E espaçando melhor. Eu venho aqui, eu passo muita cola quente, tipo mergulho na cola quente, seguro, deixo secar um pouco. E fiz o mesmo com todos os outros. Ainda falta terminar. Olha, tem que apertar bem. Pronto, olha, ela tá ficando assim, já tá linda assim, né? Eu acho que ela já está linda. Mas, como temos que carregar mais. Agora eu vou pegar esse cordão de pérola aqui e eu vou usar ele de festão. Eu vou colocar aqui, cadê? Vou colocar ele aqui também e vou dar a volta inteira como se fosse um festão. Vou colar também só as duas pontas. É só colar bem as duas pontas que não soltam. E aí eu vou passar ele assim, olha, entre todos os enfeites. E agora que eu terminei de colar o cordãozinho de pérola, eu vou colar esses outros enfeites que eu fiz. Aleatoriamente, todos com cola quente. Eu vou encaixando aqui, do mesmo jeitinho, ó, segura. Eu vou colar onde tem espaço. E as flores eu vou colar todas aqui do lado de dentro. Pronto, gente. Eu finalizei aqui, coloquei todas as pecinhas de gesso, né, onde eu achei que faltava. Fui intercalando. Pendurei isso daqui atrás. Colei com cola quente também aqui atrás. Coloquei as rosas aqui dentro. E ela ficou assim, olha, tentar dar um close. Eu achei que ela ficou maravilhosa. Bem chebiscada. Olha o coração, borboleta. Tá tudo aqui, tá, gente? Bom, e é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram de decoração de Natal estilo chebchique, deixa aqui nos comentários pra eu fazer mais. Eu pretendo fazer mais, mas aí vocês me incentivam. Não esqueçam de deixar seu like se você gostou. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito. Sigam-me lá na minha lojinha do Enjoei pra ver tudo que eu estou vendendo por lá. Estou pensando em vender essa guirlanda aqui, quem sabe? E sigam-me nas minhas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigada por tudo. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!